Vamos ao vivo com o Israel Espíndola. O Israel está na casa do trabalhador. Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você. Como que estamos de vagas de emprego nesta quinta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente nesta manhã gelada de quinta-feira. Agora sim, tô protegido do vento lá fora. Tô aqui na casa do trabalhador, que fica na rua Monir Tomé, número 86. Olha só, Ana, são ofertadas nesta quinta-feira 112 vagas, 112 oportunidades de emprego. E é claro que eu vou destacar algumas aqui pra vocês que estão à procura de emprego. 10 vagas para auxiliar administrativo, 10 vagas para auxiliar de cozinha, 10 vagas também para auxiliar de limpeza, 10 vagas para auxiliar técnico florestal, 10 vagas para motorista carreteiro. E é claro, outras vagas também para operadores de caixa, pedreiro, pizzaiolo, supervisor de segurança patrimonial, técnico de segurança do trabalho, torneiro mecânico. Enfim, são 112 vagas que estão sendo ofertadas aqui na casa do trabalhador aqui de Três Lagoas nesta quinta-feira. Lembrando que a casa do trabalhador fica aqui na rua Monir Tomé, número 86, no centro. Para conseguir o agendamento para se cadastrar para uma dessas vagas, o candidato deve baixar o aplicativo aí MS Contrata Mais e fazer o seu agendamento para você evitar fila, desperdício também de tempo. Agendou no horário e na data marcada, só comparecer aqui na casa do trabalhador que fica aberto das 7 horas da manhã até as 17 horas. Ana, então está aí, 112 vagas estão sendo ofertadas nesta quinta-feira. Volto com você.